Terço Milagroso de Santo Antônio Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos três glórias ao Pai, agradecendo as graças concedidas a Santo Antônio. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos um Pai nosso para honrar as principais virtudes de Santo Antônio, que são o amor a Jesus e a sua cruz, o espírito de zelo e de apostolado, a pobreza, a obediência, a pureza e a humildade. Santo Antônio, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificados seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Oremos um Pai nosso para honrar as principais virtudes de Santo Antônio, que são o amor a Jesus e a sua cruz, o Espírito de zelo e de apostolado, a pobreza, a obediência, a pureza e a humildade. Santo Antônio, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificados seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Amém. Oremos um Pai nosso para honrar as principais virtudes de Santo Antônio, que são o amor a Jesus e a sua cruz, o espírito de zelo e de apostolado, a pobreza, a obediência, a pureza e a humildade. Santo Antônio, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Amém. Santo Antônio, oremos... Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Oremos um Pai Nosso para honrar as principais virtudes de Santo Antônio, que são o amor a Jesus e a sua cruz, o espírito de zelo e de apostolado, a pobreza, a obediência, a pureza e a humildade. Santo Antônio, rogai por nós. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. 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 Oremos um Pai Nosso para honrar as principais virtudes de Santo Antônio, que são o amor a Jesus e a sua cruz, o espírito de zelo e de apostolado, a pobreza, a obediência, a pureza e a humildade. Santo Antônio, rogai por nós. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Doce Coração de Jesus, sede o meu amor. Doce Coração de Maria, sede minha salvação. Deus, que é Todo-Poderoso, te proteja e conceda-lhe a graça que estás necessitando, pela poderosa intercessão de São Bento, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.